Oi meus amores, seja tudo bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, hein? Fica até o final e antes disso, roda a vinheta Oi meus amores, seja tudo bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje a gente vai mostrar um pouco da nossa rotina quando a gente vai ficar na nossa mãe E é isso aí, vamos mostrar agora E antes disso, deixa o like Se inscreva no canal e ativa o sininho E a notificação pra receber todos os vídeos É isso aí Bom gente, vamos começar agora a contar o que a gente faz quando vem pra aqui Nossa rotina A gente chega aqui de manhã, mais ou menos umas 6 horas da manhã quando a gente vem pra aqui Aí a gente pega, ela tá dormindo, você acorda 10 horas, né Bi? Fica dormindo Tá dando um pouco tocando A gente fala, Bi, fala no canal A gente fala na casa, deixa tudo limpinho quando ela tá dormindo Olha, toda folgada, só quer saber dormir, não levanta Eu bebo no privado É, o dia todo, a gente vem pra aqui, ó, a gente faz as coisas, faz almoço, faxinha na casa Leva comida na cama pra ela Não é verdade? Oxe, já levei café com bolacha pra ela na cama E ela lá, deitada, vai fazendo, daqui a pouco eu levanto pra ajudar vocês Não é verdade? Meu Deus, a gente não espera É, a gente vem aqui 3 vezes na semana, a gente vem pra aqui E tem dia, é, que a gente vem no sábado, domingo e segunda, 3 dias aqui ajudando ela E quando eu venho, ela tá pra casa da vizinha dela pra focar e nós ficamos aqui fazendo as coisas Sozinha? Faz tudo, quando chega tá o almoço pronto e ela só no free fry dela É verdade Não Não, só fica de vida boa, não, né, fala as coisas Não vai dizer Nada Faz tudo Não dá pra uma casa, chega com uma forradinha Só pra ela chegar aí, deitar e dormir É verdade, ó Isso aqui, porque ela tá com muita vergonha de dizer a verdade, né Que ela não quer ser chamada como exploradora de crianças, né Aham, sim É verdade? Não É verdade A gente acabou de gravar lá um vídeo com ela E ela tá toda nervosinha, toda vergonhosa, né, toda vergonhosa E agora a gente vai gravar a segunda parte Bom, a gente vai fazer agora a segunda trollaxe do canal A gente vai pegar e vamos fazer o experimento do ovo E com água? Isso aí, vamos lá, ela não sabe que vai ser melada E a coisa, nossa, a vida Vamos lá Vamos Pronto, vamos fazer agora o experimento do ovo, da água e da nazena Agora vamos lá pra cá Eu não ia ter que ir com a nazena, tá muito legal, tem que ir com a melada Eu vou circular isso Vamos começar Vamos pra aqui É assim A gente vai colocar esse ovo dentro da água Misturar com a farinha, mexer e vai subir Entendeu? Subir na internet É? É o doido É o doido Vamos lá Vamos lá Vem pra cá Falei, amir Vamos pra lá Vamos pra cá Vem pra cá Calma, quem fala é o doido Vamos lá Um, dois, três Olha aqui Entrou Achei! 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 Marami! Essa é a minha vida que eu estou me arrumando! Minha! Minha! Olha aí, o experimento deu certo, deu certo. E eu fico pra limpar a sujeira sozinha, olha lá no Tik Tok, Tik Tok, olha aqui ó, limpando a bagaceira, porque a Béfi não ajuda. Não, eu vou gravar. Vem ver aqui uma coisa, olha, dei um banho nela, toma banho nela, entra na caixa aí pra mim. É isso aí gente, deu certo. Segundo a trollagem do canal. E o experimento social também.